Salve galera do Gilson A Quebrada, a gente tá aqui com o Jonas Andrade, obrigado cara, vai passar uma posição pra gente, certo? Vamos acompanhar aí, que posição você vai passar? É uma passagem de guarda partindo da Della Riva investida, pra quem está aí embaixo, né? É uma saída da Della Riva investida. Nossa, valeu, vamos lá. Ele vai estar com a mão lá no tornozelo e a outra de Della Riva. Eu vou matar a Della Riva no joelho, no soco, a mão fechada de soco no joelho. Com a mão direita eu vou dominar o pé que tá no quadril e vou dar um passo atrás, pra o quê? Pra abrir esse espaço. Joga o pé dele pra baixo. Se ele manter a perna firma, eu jogo o pé dele pra baixo. Travei. Seguro com a mão direita na gola. Vou abrir o passo agora com a direita. E a esquerda acompanha. Ele vai se fechar. Já pra mim não cruzar, vou abrir o leque. Vou também travar com o peito e o queixo no antebraço. Agora eu vou desvencilhar a posição. Depois que eu estabilizei com a segurada atrás do quadro dele, eu vou desvencilhar a posição. Vou levantar um pouco o meu quadril. Sem perder a base pra frente, levanto um pouco, tiro a Della Riva investida. Agora, no outro pé que tá lá na minha costela, eu vou segurar como se eu fosse dar uma americana nele. Vou segurar, vou pressionar pra baixo, pujo o joelho, trago em cima da coxa, seguro atrás do quadril. Agora eu vou estabilizar a posição. Dá um passo pra trás pra direita, esquerda e direita. Tá bom. Tchau, tchau. Salve galera, a gente tá quebrado, a gente tá aqui com o Jonas Andrade. Obrigado, irmão. Vamos pra entrevista agora, se liga no papo aí. Papo reto. Eu tenho 19 anos, sou em Fortaleza, Ceará. Daí, vim pra cá tem... vai fazer dois anos. Através de um amigo que treinava aqui com a gente, o Caio. Ele treinava aqui, né? Ele veio primeiro do Ceará e... Tipo, não tinha nenhum contato aqui. É um contato que eu tinha mais forte. Sim. Eu conhecia ele, porque eu já tinha lutado com ele. Assim, a gente era de equipe diferente lá no Ceará. Aí, a gente... Ele tinha lutado, ele veio pra cá, passou um tempo. Aí eu vi que tava dando certo. Caraca, velho. Vou tentar lá também. Aí, falei com o Caio. Caio, mano, vem aí. Aí, vim pra cá pra lutar Pan-Americano da CBJJJ. Aí, ia ficar no intermédio do Pan-Americano da CBJJJ. E o Rio Open da CBJJ. Daí, passei esse tempo aqui na academia. Aí, gostei de ficar. Minha passagem, fiquei adiando direto pra voltar pro Ceará. Primeiro eu ia passar, eu acho que 15 dias. Aí, passei um mês e 15 dias. Daí, fui educar as nossas competições aqui. Aí, gostei. Aí, fui pro Ceará, terminou os estudos e decidi vir pra cá. Fui pro Jiu-Jitsu. Aí, quando voltei pra lá, assim, voltei pra lá, me dava pro professor, Leandro Serginho, mirador azul. Aí, voltei pra cá e mostrei pra fazer um aporte aqui. Aí, ficamos aí na batalha. Você descorre todo de branco. Foi. Foi uma decisão mesmo de falar, vamos lá e vamos embora. Foi. Foi bem, é isso mesmo. No começo, assim, não tinha muito apoio, né? Minha mãe disse, ah, vai lá. Mas, se eu não conseguir te ajudar, eu vou te ajudar, porque eu consegui. Minha mãe não tem muitas condições, assim, nem meu pai, né? Mas, aí, eu fui ajudando, eu fui cuidando de pessoas que me ajudam até hoje. Foi dando certo. No começo, eu tinha um apoio do governo do estado do Ceará. Só que, tipo, eles ajudaram, assim, uns 5 meses, 6, aí pararam. Aí, fica mais, fica mais repulsado, nada, assim. Aí, tem umas pessoas que me ajudam aqui na São Paulo. Vários caras que me ajudam. Tem o André, de Maceió. Tem o Márcio Júnior, que é conhecido como Alicate, né? Que é da Make Events. Tem um cara da FCW, que é o Marco Rossi, Fábio Rossi. Vai com o Brasão, que me ajudam pra caramba. Os caras, sem comentários, assim, o professor Cícero que me acolheu aqui de braços abertos. Você mora em uma das calças? É, eu moro aqui no Ipiranga. Quando eu comecei a morar aqui em São Paulo, eu mori um tempo aqui na academia, que foi o intermédio que passei, e quando eu vim, eu comecei a morar, era a época que o sessão tava tirando a galera da academia pra poder a galera ter mais um pouco de descanso, pra descansar mais um pouco, tipo, tiver lesionado, descansar, recuperar da lesão. Então, aqui na academia não tinha como fazer isso. Aí, o Cícero comprou um alojamento pra gente lá na Zona Leste, que é gratuito. Aí, eu comecei a morar lá, passei seis meses morando lá, aí, depois, passei a morar aqui no Ipiranga, onde eu já tô há mais de um ano. Exato. Aqui em São Paulo tá um ano, então? Não, quase dois. Quase dois. E a ideia é vir pra cá pra ver a gente. A ideia é essa. Tem que vir com o foco, né? E, pô, você não pode vir... Vim tentar. É. Eu não posso, eu acredito que você não tem que vir com dois objetivos, assim, é... Eu vou... Se não der. Eu vou lá tentar estudar pra me formar em alguma coisa e vou tentar o Jiu-Jitsu. Aí você não vai focar em nenhum. Eu já vi um rapaz, que ele é psicólogo, que ele falou, quando você não tiver a dimensão do que é um foco, um objetivo, você põe o dedo na frente do seu olho e olha pra ele. Você não vai conseguir ver dois, você só vê um, então, sei lá. Esse é o seu objetivo. Se você tiver dois, você não corre nenhum. Legal. Muito obrigado. Dentro disso, você acha que o Jiu-Jitsu é jogo? Ah, de trazer foco. O que o Jiu-Jitsu tá ajudando na sua vida, aqui, na maneira geral? Não só de movimento, não só de campeonato, mas como transferindo pra vida? O Jiu-Jitsu, hoje em dia, pra mim, é a minha vida, né? Eu trabalho com isso, eu vivo isso diariamente. Foi o Jiu-Jitsu que me tirou lá do Ceará, que me levou pra vários cantos, assim, já conheço vários cantos do Brasil. O Jiu-Jitsu, eu consegui não controlar a mente, que eu não acredito que eu não consigo controlar o completo, mas consegui controlar um pouco mais a minha mente, tipo, controlar um pouco da ansiedade, assim, e foi isso aí. O Jiu-Jitsu é o Jiu-Jitsu, é o Jiu-Jitsu, é o Jiu-Jitsu, é o Jiu-Jitsu, é o Jiu-Jitsu. Legal. Você falou que você foi pra vários lugares, competiu bastante. Quais são os seus principais títulos, assim? Ah, ano passado eu consegui ser na Sul-Americana e teve uns golpes lá da CBJJ. Esse ano eu consegui ser vice no peso no europeu, da IBJJF. Fechei o absoluto com o meu amigo André Porfirio. E consegui ganhar agora a seletiva da Argentina pra FITESP, aí pra Buneiro. E qual foi o mais marcante pra você, entre de todos os dias, que você já lutou? Você falou, puxa, aqui ele teve lutas que foram monstros, tal, tipo, não, enfim. Foi animal isso aqui. Qual é o que mais te marcou? Sem dúvidas, o europeu, não pelas lutas, assim, que foram par, as lutas foram... Não pelas lutas magnate, mas por eu realizar um sonho de sair do Brasil pra lutar fora, assim. Coisa que eu... Se eu disser que eu acreditava que eu ia viajar, eu acreditava, mas não era uma coisa que fazia parte da minha realidade, porque eu não tinha dinheiro pra lutar muito aqui dentro do Brasil, mas ainda mais lá fora, né. Isso foi marcante pra mim, assim, quando eu entrei dentro da aeronave pra ir pra Europa, eu não acreditei, assim. Não acreditei que tava sendo realizado aquele sonho. Um sonho, assim... Através de você acreditar, te deu a oportunidade de você. É verdade, cara. É verdade, homem. Se tem um cara lá de Maceiona, que me ajudou pra caramba, pra poder... O cara marcou o passe e tudo, pra poder andar pra Europa, eu não tava lá, tentando... Fazer o seu... O seu... O que te cabe, né, que as coisas vão ser recompensadas, né. É verdade. Eu falo com meus alunos. Se der ao tatame, que ele vai te dar filme de volta. É verdade. É treinar, né, tipo... O professor Cícero, ele não deixa a gente desistir, assim. Ele sempre tá na nossa mente. Mano, se você veio atrás do sonho, corre atrás dele, foca nele, treina. Se não, você só vai ser mais um. Você não pode ver o... Como é que eu posso dizer? Você tem um cara que tá lá no topo. Você não pode viver na sombra dele. Você tem que procurar a sua, né. Você tem que procurar a sua sombra, você tem que procurar a sua sombra pra poder... Pra poder se destacar. Você não pode tá vivendo... Dos títulos que o cara tem, né. Você tem que procurar o seu, ir atrás do seu. E sempre fé em Deus, seguindo em frente, assim. O professor Cícero é excepcional, que não deixa a gente desistir, assim. Quantas vezes já entra naquela caverninha ali pra chorar, porque eu apanhei pra caramba no treino. Aí, o professor Cícero até zoou pra gente rir e tal, mas eu sei que ele ama a gente, de coração. Ele disse que tem muita maldade de coração, mas ele não tem não. Ele é muito bom de coração. No coração, ele tem essa. É importante, né, um trabalho como esse que o Cícero faz, de acolher a galera, enfim. Se não fosse isso, acho que não estaria aqui. Não estaria não, porque se eu viesse pra São Paulo, a primeira vez, não tivesse lugar pra ficar, tivesse que pagar, tipo, mensalidade, que em média aqui em São Paulo é a mais barata. Se for colocar em média, é 180 reais, 190 reais pra treinar. Eu não teria condições de me alimentar, pagar academia, pagar um lugar pra ficar e ainda competir. Graças ao professor Cícero que abre essas portas pra gente, pra poder ficar aqui no alojamento. Ele também consegue apoio de alimento pra gente, tipo, o básico, assim, arroz, feijão, macarrão. Ele consegue pra gente. Aí a gente tem que arcar só com a despesa de, tipo, a mistura, assim, a carne, alguma coisa. Sem isso, eu acho que não ia vingar nada. Deus colocou o Cícero, assim, na terra, eu acho que vai ajudar muita gente, mano. Acho que se ele fizer maldade de hoje em dia em diante, ele fizer só maldade, eu acho que ele ainda tem o lugar dele guardado no céu. Só pelo tanto de coisa que ele já fez, não, por. Foi aí, galera. Fica a dica aí. Fica a quebrada. Obrigado, amor. Fica a dica aí.